Pro Criciúma, a maior festa. Estádio reformado, estreia na Libertadores e um adversário que disputa a primeira divisão. O jogo começou morno, sem lances bonitos, mas o São Paulo não conhecia mesmo o Criciúma. A zaga descuidou e o ponteiro Jairo Lenz apareceu pelo meio para fazer 1x0 aos 42 do primeiro tempo. Tele foi para o vestiário irritado, mas não modificou o time. A teimosia custou caro. 4 minutos. Jairo Lenz sofre pênalti. Gelson bate, Zete quase pega, mas não tem jeito. Festa do tricolor catarinense. Só depois de tomar o segundo gol é que o técnico do São Paulo, Tele Santana, resolveu mudar a equipe. E vão entrar dois jogadores de uma vez só. O lateral direito, Cafu, e o meio campo, Raí. Alguém já ouviu essa frase? Bota a ponta, Tele. Ele, Velton, ponta esquerda, ficou no banco. E Cafu, lateral direito, entrou na esquerda. Lever Coupe, técnico do Criciúma, deu mais uma lição em Tele. Tirou o meio campo, Zé Roberto, e botou o ponta direita, Dilson Gomes. 44 do segundo tempo. Jairo arranca pela esquerda. Toca para a Dilson, que transforma a ousadia de Tele em vexame internacional. Criciúma 3x0. Criciúma te surpreendeu, Tele? Não, é um time que joga bem, eu já esperava isso. Em virtude da pobreza, inclusive, que representa a cidade de Urúro para este país chamado Bolívia. Você já observa ali os primeiros movimentos de São Paulo e São José. Colabio... Feliz Meldão. Gilmar, Gilmar. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo. A tentativa do Palinha com o Raíl. Palinha. Cafu. Cafu. Ele pega a parte Tranquilo E eu sou o Zé É claro que vai diretamente aqui em São Paulo Já que Bolívar terá que enfrentar o tricolor da próxima terça-feira Olha o Capul Olha o São Paulo O Luiz pratica a defesa quando o árbitro já havia marcado Em fração no campo de ataque do tricolor do Murubi O tempo é isso, já passamos dos 10 Permanece 0 a 0 Aí está o Nilce Bem, o tricolor do Murubi ali atrás Até até o Pai do Nivelto, mas o Vargas já regou Olha o Nilce, olha o Nilce 7 Bem, bem, o coleirão do São Paulo Empatidade para 30 mil Os organizadores não conseguindo atingir seus objetivos Aquilo não está tomado em toda a sua totalidade Aí está o São Paulo com o Sueli Grande, vamos aproximar, Raí Ruiz Seja mantido esse pique, esse comportamento de aplicação no segundo tempo Olha o São José Bem, de luvas, você viu o Antônio Carlos Raí Olha o Palinha Olha o Palinha Olha o São Paulo Gol Alegria, 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 alegria Do meu fomão do tricolor, Tomurubi Você conferiu, você vibrou, Palinha A 16 minutos passados São Paulo São José Apenas o São Paulo No jogo da próxima sexta-feira em La Paz 1 a 0 São Paulo Valência Valência Área 7, 7, fim do lance Rioja 1 a 0 São Paulo Valência Valência Olha o Valência Valência 7 Uma jogada espetacular Você viu o Valência Uma defesa monumental do goleirão 7 São Paulo E nós tivemos o que fazer para chegar até o Ouro Voltamos ao século XV Estrada é coisinha feia Olha o São José Aí está Vargas Venha Venha Aí está o Vargas 1 a 0 São Paulo Vargas Vargas Venha o Zé São Paulo Gilmar Nelsinho Nelvento Olha o São Paulo Nelvento Nelsinho Gilmar Gilmar A área A área Acaba salvando São Paulo Palinha Ruiz Acaba Abaçando tudo Tapou Balinha Trocou 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 Gilmar É o São Paulo É o São Paulo com Gilmar É o São Paulo com Gilmar Aí está o Quinteros Todo o árbitro equatoriano Determina o final deste primeiro tempo O que é o São Paulo com Gilmar O que é o São Paulo com Gilmar O que é o São Paulo com Gilmar O Ronaldo Ronaldo E Nelsinho Pintado Suênio Raí E a Wilson Completando o quarteto do meio campo E no ataque Palinha Que marcou os três voos Contra a equipe do São José E ele velgo Uma alteração Que você viu Da TV Gazeta de São Paulo Hoje conosco Nesta transmissão exclusiva Para todo o Brasil De São Paulo E Bolívar Quando o São Paulo sai Aqui do Olímpico Em La Paz Roberto Avalone Boa noite Quero Galinas Bem colocado Pedindo o Ruth Olha o Bolívar Cuidado aí Zete O Ruth Forte de Zete Numa grande jogada de Ruth Aí está o Irano Vai perto O Irano Olha o Bolívar Salinas Soria Nacional Ao mesmo tempo que você investe Você joga E pode ganhar uma bolada Olha o Bolívar Olha o Salinas Olha o Bolívar Sete Sensacional O Ruth Sete Que aperto danado Que pressão terrível 0 a 0 Cuidado aí São Paulo O Ruth E o Irano Acabou facilitando tudo E casou E a coisa não anda boa não Olha o Bolívar Soria Irano Zete Adilson Custido aí Adilson Bolívar com Salinas Salinas Lopes Irano Gol Do Bolívar Irano Alegria 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 A galera Do Bolívar Aos 15 Nesse primeiro tempo São Paulo Estava pedindo Para o Tomor E você confere Como o Bolívar Entrou fácil 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 Na zaga aberta Do time do São Paulo Do temperamento dele Me lembro o Caxito Ramírez Dos anos 60 Aquele ponto Que diminuou a Argentina E implica A bomboneira Da Copa do Mundo Olha o Bolívar De novo Olha o Bolívar Olha o Soria A bomboneira Girou O Bapô O Sete Bolívar Iniciativa do Bolívar Lopes Grande bola Olha o Iruro Sete Sete Sensacional Sete Sensacional Para Adão Raí Apareceu bem o Bolívar Atrás Com ferrofilo Tocando para a Imba Olha o Salinas Furou Antônio Carlos Olha o Salinas Na pressão do Cafu Gostei hein Cafu Olha o Tentado Olha o São Paulo Truco Capriz está aí Suelho O gol está aberto Sensacional A jogada De Suelho Que defesaço do Truco Que você confere no 70 com ele Olha só Que chocada do Suelho E o Truco ainda teme forte para voltar e se recuperar a tempo Grandes defesas E o goleiro boliviano Truco Apenas uma Aliás uma belíssima defesa Mas foi apenas uma 4 a 1 para o Bolívar Em defesa Está crescendo o São Paulo Bora com o Raí Com o Gilmar Com o Bolinha Que jogada sensacional de Saninha Outro Defesaço do jogador Carlos Truco Que você observa E no recenteco da UEM O São Paulo está crescendo O São Paulo está merecendo É assim que eu te quero São Paulo Presença do São Paulo no campo de ataque Nelsinho 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 Quando foi o Raí pegou mal Tranquilidade Para o time do Bolívar Quando já passamos dos 46 Permanece 1 a 0 para o Bolívar E a torcida também Diminuiu em muito a sua movimentação Bolívar no ataque Cuidado aí São Paulo Quando o Jorge Orelhada Termina este primeiro tempo Com placar de 1 para o Bolívar 0 para o São Paulo O árbitro equatoriano Jorge Orelhada Continua aí Ultimados detalhes Também não está com muita pressa E a nossa esperança Fica para o tempo final Movimentação para o Bolívar Ferro fino Primeira presença do Maceto Camisa 17 Sante Hernandes Grande bola do Lopes Olha o Ronaldo Que chamou Olha o Borja Com o Bolívar Na saída do sete O Borja acaba se atrapalhando Quando você confere No receptivo da UEM A infelicidade do jogador Ronaldo Que o Iorui Não sentiu o problema Da altitude Aqui em La Paz Olha o Bolívar Grande bola para o Irano Com a volta A corrida do São Paulo Hernandes Hernandes Ah Furou o capô O Rúcio se aproveita O Irano está completamente solto Olha o Bolívar Lopes Bem Bem Antônio Carlos Aperta o Bolívar Aí está o Irano Ferro fino 1 a 0 Bolívar Grande bastamento Livro de Sairano Que filho de Sairano Excelente Uma grande atuação Já está com sorte O Travessão Salva o time do São Paulo Quando você vem aí Olha que dançamento Sensacional Para o Irano Lopes pedindo Ronaldo Capô Cuidado aí Capô Olha o Antônio Carlos Hernandes Levou o Bruno Capô acaba conversando Tudo ali atrás Permanece no ataque O Bolívar Lopes Ainda ele Olha o Irano Olha o Irano Olha o Borja Benzete Olha o Avedo Calcanhar Boleto Pro Cavalho São Paulo E o Truco Aparece Bem no lance Permanece no ataque São Paulo Grande bola Vai de vento No lance Avento Pra Palinha Truco Abaça tudo Com o Paulo O Paulo Carlos Vira o Beto Saiu o Bolívar E lançamento do Lopes Aperta Consiga do São Paulo Olha o Bolívar Com o Irano Ele vai ao desespero Tentou por cobertura Na saída do 7 Quando o Lopes For lançamento Em cobertura Também E você observa Deixou o Irano Na cara do gol O time de São Paulo Não conta no ataque Com o seu principal atacante Que é o número 7 Miller Que ficou em São Paulo Que tem um problema De contusão E também está acertando A sua volta Pra Itália Ele que já jogou No Torino Olha o São Paulo Olha o pedacinho Olha o São Paulo É como é que o São Paulo É o meu filho E chuta muito bem Atenção pra esse nome Mas assim também não dá Que presente E pro Irano Olha o time do Bolívar E o Irlandes Bem, o Zé Santana A decadência do Elivelto Começou quando o técnico Parreira Da seleção brasileira Diz que Na minha seleção Olha aí Olha aí Lopes Olha o Bolívar Olha o Irano A bola foi Para o Irlandes Também mereceu Da fase Nesse gol Enfeitou demais O time do Bolívar Pintado chegou E se jogou Está de malandro Entre astras Pra tentar expulsão Do jogador Do São Paulo Mas o Orediano Depois da bronca Do Palinha Segurou Olha o giro Da saca do São Paulo Olha o Fernandes Olha o Fernandes O Zé Pega a loucura O Zé Para a canta O Lívar Adelante Adelante Bolívar Cuidado aí Zé Eu estou Que estou com você E o Rodrigo Fica na geragem De frente Para as câmeras E fim de papo A Rádio Web Brasil Falou Quem sabe Dessa conferência De falta Um golzinho Para o time Do São Paulo Do São Paulo E aí A gente fica Com tudo Em casa Está preocupado O truco Olha o Rai Gol Bonito Bonito Raí Alegrinha 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 Do Tricolor Do Morumbi Raí Você fez a festa Da galera Do São Paulo Cibrando Aí Do Meteteco Da UEM Exatamente A 38 Tempo final Mas aí Lombardi É que vale Talente Aí é que vale O toque de gênio Raí Que é um talento Que é A explosão Que vinha jogando No sacrifício Ajudando no combate Na primeira chance Que teve uma falta Para mostrar Habilidade No trato com a bola No toque de bola No bater na bola Eis aí Raí São Paulo 1 a 1 Num jogo Em que o São Paulo Normalmente Não fosse Zete Poderia ter sido Até goleado Mas quem tem Zete Quem tem Raí Nunca está perdido Por aqui São Paulo 1 Bolívar 1 Olha o Imbas Segura aí Pintados Apertando o time Do Bolívar Ele vai terminar o jogo Ele vai terminar o jogo Terminando o jogo Aqui no Estado Olímpico Em La Paz Grande empate Com sabor De vitória Do tricolor Do Morumbi Este é o São Paulo Que a pessoa Queria ver Este é o São Paulo Orgulho do futebol Brasileiro Tudo definido Abraços e sorrisos O empate Realmente conquistado Pelo tricolor Do Morumbi Aqui diante Tudo O Ero O Ero É o São Paulo O Ero O Ero Pela Libertadores No Morumbi São Paulo E Criciúma 33 minutos Raí de virada Com categoria Grande gol São Paulo 1 Criciúma 0 45, Cafu faz jogada pela esquerda, a bola chega para Miller Que deixa Palinha diante do goleiro Alexandre para marcar, São Paulo 2 a 0 No segundo tempo, Palinha cruza, o goleiro Alexandre se atrapalha, cheio de trololó Miller erra no calcanhar e Elivelton completa, São Paulo 3 a 0 32 minutos, pintado, faz a jogada para Miller, concluir com um chute cruzado Final São Paulo 4, Criciúma 0, as duas equipes brasileiras vão receber agora em casa Os adversários bolivianos Bolívar e São José Para você com Ludoenha, Nunes, Rupieres, Francisco, Quinteiros, Mandilha, Cionca, Valência, Ganchis e Penha O São Paulo vem apenas com uma alteração que você está observando aí Miller, não joga, foi substituído pelo Macedo E você já conferiu com Zé e Capu, Antônio Para ficar na primeira posição deste grupo 2 da Libertadores da América Aí está Raí Pediam receber o Antônio Carlos Ô Macedo, tinha tudo para ir atrás, hein garoto Começou de novo, Capu, pintado Olha só Paulo, pintado O Brasil e você O início de uma grande amizade Antes dos co... Era zero O Raí organizou com Antônio Carlos, pintado já veio para a triangulação Olha o Raí, olha o Raí, olha o São Paulo Ação tem uma pra na frente Ele pode virar para o Pan Liga, perdeu o nome do São Paulo A galera disse que sim O Juizão falou que não, e o Bandeirinha daqui correu para o meio O Bandeirinha correu para o meio Olha o árbitro aí, vai ao lado do Bandeira, vai dar o socorro evidentemente E a turma toda de Urulo do São José caiu maçando em cima do Bandeira Vai ser de 8 Não brinca assim, não, não brinca assim Que dá zebra Olha o São Paulo Olha o São Paulo bem com Macedo Pintou o São Paulo com Macedo Luguinha Que bela presença do goleirão Você está acompanhando aí pelo repeteco Chegou com tudo, mas o Luguinha acessou bem Altitude No sul da Bolívia E o São Paulo vai bem com Antônio Carlos para Capu Aperta o São Paulo, vai nessa Capu Deu para você Capu Deu para você Capu Olha o São Paulo com a palinha Raí Apertou com pintado Grande bola para o Liverpool Está pintando o gol do tricolor do Morumbi Mano de idade se rioja também, hein Valência Valência Olha o São José Cuidado aí, Zete Olha o Valência Zete Se mandando, ó Dá uma olhada para ele, ó Um já foi O outro também São Paulo vai com Adilson Para a palinha, pintou o Macedo Olha o gol Caminhando bem o time do São Paulo Pintado, arrumou Capu pediu Telegrafou, arrumou o Capu Está bem o Capu Está bem o São Paulo Pintou o São Paulo com o Macedo Olha o gol do São Paulo Gol Gol do tricolor do Morumbi Alegria, 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 alegria Do meu povão tricolor Beleza pura, meu garoto Olha a festa que você faz aqui no Morumbi Você está conferindo, curtindo aí no repeteco da UEM Desafoga definitivamente o coração do torcedor do tricolor do Morumbi Outra vez para você Outra vez para você A tentativa do Ludo Enga Ele que foi o artilheiro do São Paulo Na sua jornada Pela Bolívia Na fase mais difícil dessa Libertadores da América O Porto Numa eliminatória do Campeonato Mundial Exatamente por esse problema Olha aí o São José A tentativa do Pei é bem Zete, Zete, tranquilo Pude ser habilidoso Mas desde que foi com a seleção brasileira O São Paulo não falou bem Com a palinha para rair Capitão do São Paulo não deu Não deu Nete ao M Brasil e você O início de uma grande amizade Antes os correios eram só para mandar cartas e encomendas Quis cozinhar o galo, devolveu o raio Falou, não meu amigo É para frente, tem que tocar aqui E o raio vai à luta com o Ronaldo Veio buscar o serviço aqui, não deu outra Quando terminamos esse primeiro tempo com um para o São Paulo Zero para a equipe do São José E se chegar como um líder do grupo Ele fatalmente vai pegar o Sporting Cristal do Peru Que é o terceiro colocado Não tem mais chance para subir para o segundo Nem para o terceiro Quando nós temos aí o início do tempo final Totazinho no juizão paraguaio ali E ele vai à luta Ganhou para o São Paulo com pintado A galera falou que foi O juizão disse que não Ela disse que sim Ele disse que não Bandeira confirma E você também está conferindo aí Deito para ver a bola Sobrança para o time do São Paulo Hum, o goleirão agora Passou notado dessa, hein Elivelton Nossa senhora Falou, está falado Raul Quadros E vem de papo A Rede OM Brasil Também falou Apresenta-se o time do São Paulo Para o campo de ataque com o Raí Cafu já retornou Retornou tranquilo Está com tudo O Raí vai à luta Grande jogada para o time do São Paulo Olha o São Paulo Brincadeira, hein Passou ali e ninguém cutucou É assim arrumando Elivelto Ludoenha Dois a dois Universidade Católica E São Lourenço Aperta o São Paulo Aperta o São Paulo Com o Macebo Tranquilo, boys Universidade Católica O Colo Colo O São Lourenço E o Coquimbo Tem três do Chile aí Porque o Colo Colo Vamos nesse lance aí Com o time do São José Olha o perigo Gol Do São José Loroio Andelo Alegrinha, 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 alegrinha Do torcedor O Lourenço Aqui no Morubi Jogada do Penha Ele se apresentou Sozinho, tranquilo Empata a partida E quebra a invencibilidade Do Coleirão Zé Que já estava partindo Para mais de 600 minutos Sem tomar gol E agora com Brancoso arrumando aí Para o Dom Andelo Olha o Andelo Chegou com a bona chega Dom Lourenço E o Andelo Nesta sexta Do Heriberto Rilson Criciúma Criciúma e São José Pera Libertadores da América Exclusividade da UEM Nove e meia da noite Experimentou o Penha aí Também é demais Não está com essa bola toda Também não, viu Um som de música Desafrigo e bom humor Tim Hau Comanda O agito em Blue Jeans Estreia amanhã Nove e meia da noite Logo após Para Brasil E não deu mais Para ninguém Termina a partida Aqui no Morubi Um para o São Paulo Um para a equipe Do São José Chega Lopes Bate por baixo Sede lateral E o São Paulo Permanece no ataque Pintado A enfiada de bola No meio Para Bacero Botou na frente A recuperação Tranquila Do rimba E o recuo Para o goleiro Carlos Truco O repórter Paulo e Bolívar Você vai acompanhando Na Rede OM Com exclusividade Libertadores Para você Saiu bonito Da bola Matendo Botou na frente Olha o gol Olha a chance Demorou Está por ali o Borja Luiz deu a falta A palhinha tem pressa Tocou rápido No capitão Raí Daí para o nível Está para cima dele Que bate Para cima do montanho Encara a marcação Do montanho Puxou para o meio Bateu de direita Na trave Insistiu Raí Olha o gol Botou para fora Mas o bandeira Pintado São jogadores Que marcaram presença E ganharam espaço No time do São Paulo Nessa campanha Da Libertadores Pintado E o palhinha E aí o toque Vai bem E nove bolivianos Na marcação Nove mais o goleiro No capricho Enivelton Jogou no tumulto Olha a chance O toque Sozinho 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 De frente Para o gol Ronaldo Olha só por trás Do gol Como ele subiu Com postura Com elegância Montanho Bota para frente Raí recupera Pintado ajeita Bota na frente O São Paulo chega Fica pedindo a falta Chegou Raí Bateu Bateu forte A esquerda Do goleiro É um truco É que o Bolívar Começa a gostar do jogo Olha a bola cobrada Na área Passa Todo mundo Fecha a defesa O Ruti ajudando Tirou Borja Acabou falhando Então tem o São Paulo Macedo Tem a chance Enfiada na frente Olha o gol Olha o gol É pênalti Eu quero ver por trás Mas tem a impressão Que o argentino Não deu Porque não quis Porque a bola escapuliu O Antônio Carlos Ia passando Ela bateu na cabeça Do zagueiro Ele foi nas pernas Ali do Antônio Carlos Se embolou com ele Ficou meio confuso Complicado Aí o sufoco Do time do Bolívar Na cobrança A linha de novo Jogou para a área Gol Do São Paulo Antônio Carlos Número 3 Ao 22 minutos Do primeiro tempo Deveria ter saído Com o Antônio Carlos No lance anterior Quando a bola escapuliu Cobrado o escanteio Volta Palinha mete na área Ninguém marca Antônio Carlos subiu Meteu a cabeça nela Tirou do goleiro Por outro ângulo Para você Partiu para o abraço Um para o São Paulo Zero para o Bolívar Estava demorando Estava na hora Sozinho Isolado Na boa Antônio Carlos Mete a cabeça Bota o São Paulo A frente Um para o São Paulo Zero para o Bolívar Tem que pensar em tudo Para tentar escolher O melhor adversário E levar a vantagem Na segunda fase Porque aí passa a ser Eliminatória Puro e simples Olha só o que o zagueiro fez Olha o Raí Olha o segundo Puxou para trás Em cima do truco Fez tudo 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 certo O São Paulo O Raí sem ângulo Puxou para trás O chute saiu O truco vinha voltando Caiu para abraçar E fazer a defesa Raí Capu já abriu no apoio Pela direita A marcação sai em cima dele Raí fica por ali Mais atrás tem o pintado Adilson pelo outro lado Ele inverte, inverte Bonito Jogou para ele Velton Dá para partir Para cima do Borfa Tocou na área Tentativa de Raí Ajeitou Palinho E truco pegou Aí o pintado Com espaço para o Palinha Tocou no meio Fechou ele Velton Tabela bonita com ele A sobra do Raí Daí cabe Pé direito Bateu Bonito E eu não sei nem Como não entrou Bateu firme O Raí O goleirão caiu Repara Ela vai Passa do goleiro Ele mete a mão Ela bate no chão Era tão forte O chute do Raí Que pegou na mão do goleiro Pegou no chão E passou por sobre o gol Cara aí O primeiro tempo 1x0 São Paulo Gol de Antônio Carlos Olha a cobrança Lá vai ele de novo Fechando pela mesa Quem não tirou Insiste o São Paulo Rigute tira Pintado bate para trás A Dilson chega Toca para Cafu Vem a Dilson brigar por ela Domina Sai da falta Cafu Não dá espaço para o Cafu No apoio Está aí o Adilson Cruzamento bonito Passou do Raí Ajeitou São Paulo Chegou para fazer o segundo Ainda o Palinha Puxa para trás Bem pintado Antes dele chega O corte pelo meio Com o Lopes Depende uma goleada O São Paulo Estão merecendo marcar Uma goleada histórica Aí o Palinha Capricha no cruzamento De novo O Raí Agora deu certo Puxou para trás O que caiu Só agora passa pelo pintado Chegando o Nelsinho Daqui a pouco Nós vamos chegar Na marca dos 40 Desse primeiro tempo O Palinha Tocou para o meio O Macedo Tocou bonito Foi nela Carlos Truco Fez ali um certo cinema Meteu para fora Foi bonito O Lanço Tupa a linha Para o Macedo Parecia linha de passe Mas desse Aí o Bolívar tocando Rimba Bota na frente Irano Puxa para o meio Esse que é o Irano O outro era o Ruti Olha só E o Zete Fica por ela Irano A chance Até o truco Soltou Vai nela De novo É dele No centroavante Macedo E aí Ergue o braço O senhor Francisco Lamolin E determina O final do primeiro tempo Um para o São Paulo Zero Para O Bolívar Ali ao lado dele O Palinha O time do Bolívar Vai voltando O Raul Quadro Já informou Que são os mesmos Jogadores De cada lado Autoriza O atro Argentino Francisco Lamolin Volta a rolar A bola do Morumbi Vamos juntos Parte da rede OM Aí o lançamento Para a área Olha o toque E olha só O Antônio Atrás pintado No meio Para a Dilson Olhou o Raí Está livre Da liberdade Para o Raí É mortal Porque ele arma Jogada Palinha Enfiou bonito Para o Raí Tem o Maceiro Tocou para ele Chegou Batendo Em cima do zagueiro Ganha outro escanteio Então Raí ajeita Vai autorizar o Argentino Barreira como sempre próxima Partiu o Raí Bateu no capricho Tocou na cabeça De um boliviano Foi para fora Escanteio Corredor de fundo Maratonista português Ganhador de medalha De ouro olímpica Aí o toque na frente O São Paulo Chegou para o segundo Truco Pegou Gabriel Maceiro mais à direita Quem recebe é Macedo Parte para cima Da marcação Perna esquerda Bateu Mas bateu longe Mais longe Deixou com Antônio Carlos A enfiada de bola É ótima para o Macedo Gira o corpo Bota na frente Deixou o caminho Para o zagueiro Que saiu tocando Ele vai também brigar Por ela Montanha Tira Aí o Hernandes Toma velocidade Tenta o lançamento Para Irano Corte já é feito Aí Raí chegou Esperto É aquele negócio De antever a jogada Botou na frente Saiu do segundo Grande lance de Raí E no capricho O cruzamento O truco Ela vai passando Olha o gol Gol Do São Paulo Macedo número nove Depois que Raí só não fez chover Palinha com muita resta Recupera uma bola perdida Macedo enche o pé Estufarmente Sai para o abraço Dois para o São Paulo O zero para o Bolívar Por mais que se esforçasse O truco não deu Olha o Palinha Que beleza Caído recupera Macedo mete o pé nela O Palinha ergue o braço E os jogadores do São Paulo Partiram para o abraço Em cima do Raí Que fez uma grande jogada No início do lance No início do lance deste gol Vai no chão Briga por ela Olha o cruzamento Montanha Ele velto Bate que dá Pegou mal nela A Dilson é quem domina Deixa o trabalho para a Raí Toca pelo meio Palinha recebe Perna esquerda Tentar a bola Colocada Visando o ângulo direito Vai sair mais gol Aí o São Paulo trabalhando Quem sabe agora Macedo abriu o espaço Bateu bonito Faz o truco assim Ele sabe o que faz Olha a enfiada de bola Que ele deu Para o Livelton Tocou para o meio Na tentativa do Palinha Brigou por ela ainda Vem chegando o Macedo Bateu Truco Outra grande defesa Do goleirão boliviano Antônio Carlos Dá o apoio por lá Raí Percebe Antônio Carlos Tem a chance do cruzamento Jogou para o tumulto Passou ele Velto Ajeita pé direito Bateu bonito Subiu demais O três do Bolívar Parte com ela dominada Se a sanha Vai ao ataque Tabelou com o Perazio Devolveu para o próprio Perazio Abriu o espaço Perna esquerda Zec Faz basicamente Sua primeira defesa Do jogo Primeiro lance difícil Para o goleirão Zete Aí saindo da marcação Vai levando vantagem Faz abertura para ele Velton Palinha pede pelo meio Aí o Ronaldo Um pouco mais atrás Esse é o Adilson Ninguém pela direita Fica difícil Palinha girou o corpo Já deixou dois na saudade Tabela rápida Bota na frente Bonito lança Saiu Bateu Cafu E o Truco pegou Nem ele sabe direito como né Pegou pelo rabo Lá vem São Paulo Olha o toque para a Raí Agora pode pintar o terceiro No capricho Caprichou tanto Que ela saiu à esquerda Do goleiro Truco Esse é bem mais novo Aí o lançamento Zete foi nela para fazer o corte Tentativa de escapada do Cafu Por ali O Bolívar toca Olhou para o cronômetro Vai terminar o jogo Vai parando ali no centro do campo O senhor Francisco Lamolin Ergueu o braço Final de jogo Dois Para o São Paulo Zero Para a equipe do Bolívar O time de Tele Santana Compre o seu papel E já está na segunda fase Da Copa E da Universidade Católica do Chile Mas Se São Paulo e Criciúma Se classificarem E esta é a torcida De todos nós A torcida de todos os brasileiros Obrigatoriamente Eles têm que se enfrentar Nas quartas de final Na terceira fase Portanto O São Paulo de Tele Santana Que deve ser um time Teloso Neste início de partida Contra o Nacional O Nacional Que há nove anos Não ganham um título no Uruguai Se vice-campeão Rola a bola Neste exato instante Amigos da Redeão Em Brasil Olha o São Paulo No ataque primeiro Galvão Chegando a tentativa Da finalização Ela vai por sobre o gol E o Seré O Naldão botou para frente Aí a falha Partiu para linha A chance Perna esquerda Bate O Zé Tivinha Chegando por lá Mas cedo também O Seré foi quem fez a defesa Centenário Montevidal Quantas partidas Entraram para a história Do futebol mundial Por aqui E lá vem o São Paulo Aí enfiada no meio Para a parede Botou na frente Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Do São Paulo Fechando o replay Como o Nivelto Fechou pelo meio Na saída do goleiro Como ele está O toque de lado Espera a saída do Seré Toca de lado Com extrema consciência Apenas um toque Para você curtir de novo Fechado Subiu Silva Fechado Subiu Silva fez o corte São Paulo Insiste Ivan Terminou no cruzamento Aí o Choca Saiu tocando errado Olha o segundo gol A bola batida Para fora Recebeu a bola Recebeu o presente Ficou de frente Para o crime Veja no replay Como o Choca Faz a besteira E a bola E a bola E a bola passa ali A esquerda Do Lone Seré Aumento de novo O Zé Ficou no meio Do caminho Que de cabeça Mais pela linha De fundo Direito Com destaque Especial Para o Raí Que além de organizar O meio campo Ajudou na Na marcação E com destaque Para o Palinha Cujo toque de bola Para o gol Do Elivelton Foi algo de fantástico E para ele também Elivelton Que driblou Com a esquerda Com o pretor de direita E fez o São Paulo Vencedor Desse primeiro tempo Placar moral Seria São Paulo 2 Nacional 0 Mas o que vale É bola na rede Está 1 a 0 apenas Aí Portanto Final do primeiro tempo 1 para o São Paulo 0 para o Nacional De Modividel O senhor Henrique Marim Vai mexer na bola A equipe do Nacional Vai estar Deli Valdez Autoriza Ele toca de lado Com o Borges Começa o segundo tempo Você torcedor Do São Paulo Em São Paulo E em todo o Brasil Tem aí 45 minutos Para dar uma força Ao seu time Porque este resultado É muito importante E você São Paulo Vai você Elivelton Quero ver o segundo Votou Comprometo Com errado Aí vai ele Pega direito Bateu para fora Para ele Para o Palinha Partilhamos O Zé te mandou Abrir E ela foi Direto para fora Eu não faço O que eu faço Aí Raí Olha o toque Raí Inteiro Para o segundo gol Aí vai ele Ferece A grande defesa Olha muito pela direita No apoio do Cafu E exatamente O campo está ruim Ali Está no inverte Pintado chegou Tocou no Palinha Pegou de volta Botou na frente Bonito Lão E passo Passo São Paulo São Paulo insiste Embala Nárbico Nacional De novo Tome por lá Antônio Carlos Mete a cabeça Nela Ela saia Direita No meu O que se complicado Lemos Se soca Partiu Soca Pela esquerda Mas é Aqui no meio Do gol Na hora certa Botou na frente Para a Raí Vai que dá O toque Que beleza Tentou O toque O uruguai O via caindo E na sorte Fez o corte Fitos Olha a bola na área Do São Paulo Alexandre não vai de novo O toque de cabeça Que beleza Tirou E dá até para o Palinha Acabou descolando Um grande lançamento Para o Nivelton Faz a fita bonito Botou na frente Calma Nivel Fechou o gol da vitória Tocou errado São Paulo tem que segurar mais uma Olhou para o clínico Outra vez Parou no centro Henrique Marim 47 Tá bom de acabar O impedimento Ergue o braço O senhor Henrique Marim E termina o jogo Uma grande vitória do São Paulo 1 a 0 em cima Nada de nada mais Nada menos Que o Nacional De Montevideo No estádio centenário Em Montevideo Dá um enorme Gigantesco Passo O time do São Paulo Campeão brasileiro Para partir para as quartas De final Da Copa Libertadores Para começar Raul Quadros Boa noite Primeiro time do São Paulo Boa noite amigos da rede OM Televisão São Paulo joga com Alexandre Número 20 Cafu 2 Antônio Carlos 3 Ronaldo 4 Ivan número 15 Adilson 13 Pintado 14 Raí número 10 Miller 7 Palinha 18 E Elivelton Número 11 E o Antônio Carlos Já está em campo E na área do Nacional Está esperando o cruzamento Lá vem bola na área Ela passa a chance Olha o toque Olha o gol Do São Paulo Ronaldo número 4 Mergulhou bonito No que ela sobrou Só tirou do goleiro Serê Fica bom demais Para o São Paulo Porque se o Nacional Tinha que partir Para 1 a 0 Agora tem que tentar Virar o jogo Em cima do Tricolor Por trás do gol Para você Torcedor São Paulino Curtir de novo E para você Que torce Pelo futebol brasileiro Mete a cabeça Nela Ronaldo de peixinho Bonito Partiu para o abraço 1 para o São Paulo Mais forte que nunca 0 para o Nacional E Palinha Ficou mais a frente Alexandre não vai Antônio Carlos Toque de cabeça Ela sai Desviada Torta Longe Quando o Carlos Tirou de cabeça Lemos Olha o susto Em cima do Alexandre Em São Paulo Elivelto se abriu lá Na esquerda Esperando o passe O Ivan segurou Prendeu Gira para cá Gira para lá Toca no Elivelto Adianta demais Monseca Sai Parte o cruzamento Seren Olha a chance Por todo mundo Palinha Que toque bonito Ninguém para finalizar O poderoso Vasco Domingo aqui Em São Paulo E agora de novo Esse perigoso Nacional Então é preciso vencer Ou no mínimo empatar É preciso garantir A classificação E nesse aspecto São Paulo está conseguindo Com sobras Aí o final do primeiro tempo Apita o senhor Juan Francisco Escobar Tales Esse jogador Que acaba de entrar no Nacional É um argentino E que no último jogo Do Nacional Pelo Campeonato Uruguaio Marcou dois gols Aí portanto A informação Dentro do toque Ligeirinho Adilson dá sequência Cafu Recebe de volta Descola o cruzamento Ainda a chance de Cafu Chegou batendo Chegou batendo marcado Chegou batendo prensado Na bola que escapuliu Pintou o corte do Uruguai Escanteio para o São Paulo Lá na direita Do seu ataque Elivelto vai para lá E você vai curtindo o replay O Adilson cruza O zagueiro Se atrapalha O Cafu chega Bate Ela toca no Monseque E por trás do gol Para você curtir de novo E aí o gol No São Paulo Antônio Carlos Aí no cruzamento O segundo gol Do São Paulo Vem a bola Lá da esquerda O Antônio Carlos Vai subir O zagueiro se atrapalha Ele aproveita Dentro da pequena área Mete o pé nela Faz o segundo gol Faz o segundo gol do São Paulo No início do segundo tempo Onde Esquerda Garotão Alexandre 20 anos Tendo a responsabilidade De jogar aí no time do São Paulo Parte o Soca Alexandre Bonito Firme Vai chegando fácil O time do São Paulo No toque Balinha Saiu bonito Recebeu Olha a chance do terceiro Quando ele ia bater Por trás O jogador do Uruguai Travou Ele Delí Valdez Daí pro Borges Tenta acreditar O Nacional Gonçalves Bate Bate Por sobre o gol Do Alexandre Só que é jogo Delí Valdez Daí pra Gonçalves Confira aí o tempo 2 a 0 São Paulo Gonçalves Faz a finta Bateu Alexandre De novo Seguro Seguro Cai bonito Pra fazer a defesa Finalmente Errrr Que o braço O senhor Juan Francisco Escobar Final de jogo No Manumbi Faz a festa A torcida do São Paulo Ronaldo No primeiro tempo Antônio Carlos No segundo A vitória Do São Paulo Ele podia jogar Pelo empate Com sossego E tranquilidade Fez 2 a 0 E está classificado Para as quartas De final Fica esperando O resultado Amanhã De Criciúma Esporte Cristal Pra saber Se pega o Criciúma Ou o São Lourenço Da Argentina Cafu 2 Antônio Carlos 3 Ivan 15 Ronaldo Luiz Número 16 Adilson 13 Pintado 14 E Raio Capitão Número 10 Miller 7 Palinha 18 E Rinaldo Número 23 Aí Por isso A Marcília Mexe na bola Criciúma Começa o jogão No Morumbi Cavalo Toca bonito O time do Criciúma Paulo da Pinta Enfiou pra Jairo Lens E não subiu A bandeira Leva perigo Ele já procurou O Everaldo Já fez o cruzamento O Alexandre Pegou O K Mais a bola Que ele está Prendendo muito Segundo o Tele Olha aí O risco Palinha Domina Partiu de frente Pro gol Bateu A chance De Palinha Pelo meio Depois que o Criciúma Quase que entrega O ouro De graça De graça Veja só o replay O zagueirão Saiu tocando errado O Raio bateu De primeiro O Palinha O impedimento Não tinha Porque quem bateu A falta Estava dando condições Repare Aí o chute Saiu à direita Do goleiro Alexandre Sobre essa acusação Do Tele O técnico Levir Coupe Que antes do jogo Dizia o seguinte Hoje o Criciúma Tem que ser mais cauteloso O Criciúma Tem o Roberto Cavallo Tem o Gelso E tem o Paulo Dapit São três volantes Fechando todos os espaços Aliás o herói do jogo Até agora Olha o cruzamento Alexandre saiu Bate nela Não quer segurar nenhuma Que dá escorregadia Mas o Bradilson Ele tem espaço Mas Jair Leandro Já vem no auxílio Na marcação Aí o Cafu E sempre o Gelso Em cima dele Tome bola pra área Pra Raí Toca de cabeça Pra trás Pra Reinaldo Pate de primeira Pate cruzado Tá impedido o Miller Tá impedido O jogador do São Paulo Perdendo Olha o contra-ataque São três Quatro do Criciúma Contra três do São Paulo Pode ser perigoso O toque mais à frente Jair Leandro Partiu A puxada de bola inteligente Pro Vanderlei Pediu apoio pela direita Olha a bola Limpa pro cruzamento Pra área Toque de cabeça Alexandre E cai pra pegar O corte é feito errado Cafu vem no esforço Já vamos pra 47 Tá bom de terminar Né Marcília Ele já parou no centro do campo Já olhou pro cronômetro Já deu uma pinta De que vai acabar Ergue o braço esquerdo Final de primeiro tempo Zero Para o São Paulo Zero Para o Criciúma Finalmente autoriza Renato Marcília Recomeça o jogo Do Morumbi Pra você curtir E tocou pro Miller Ele busca o trabalho Pelo centro Toca daqui Bate errado Recuo Arriscado Mas acabou dando certo No toque de Sarandi Pro goleiro Alexandre O diabo Perigoso na cobrança Pé direito Partiu Bateu Alexandre Foi nela Meteu pra fora Olha o Everaldo Como saiu ali Com o Moral Sua posição Do Criciúma Com o jogador a menos Olha o lançamento Wilson sobe Não acha nada Raí Bota na frente São Paulo gira pra lá Gira pra cá Macedo já tá lá brigando A bola recuada O toque feito A chance Batida Alexandre Pressão do São Paulo Alexandre Ela passa Pressão total Miller se desespera Antônio Carlos Que iniciou a jogada Tá aí o Tele Goleirão Alexandre Olha o replay Olha só Como ela abre Vem no Miller O centésimo Não quer sair Ele solta A bomba De esquerda Alexandre Macedo passa Bola puxada A esquerda Do gol Por trás Pra você curtir De novo Grande momento Do jogo Neste segundo tempo Uma grande defesa Do Alexandre Olha a bomba Do Miller O goleirão Vai e pega Levirão Agora com menos um Você vai colocar Brigar por ela Olha o São Paulo Tentando chegar Palinha Botou na frente Arriscou Bateu Pegou Do zagueiro Foi por sobre O gol do Alexandre Na cidade de Criciúma Essa altura Parada 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 De olho Na OEM Acompanhando O seu time No jogo Contra o São Paulo Todo o estádio De Santa Catarina É o Brasil Curtindo as emoções Da Libertadores Da América Pintado São Paulo É tudo pressão Toque pra frente Ajeitou Macedo Bateu Gol Do São Paulo Macedo Na virada De esquerda Na perna esquerda Tele olha pro relógio Você acompanhando O replay Depois de toda A discussão Da lança anterior Começa com pintado Passa no Miller Toca pra frente Macedo Ajeita no peito Faz um golaço Perna esquerda O Alexandre Tava mais à direita Do gol Não deu pra ele Macedo Partiu pro abraço Um para o São Paulo Um zero Para o Criciúma Macedo Aos 37 minutos Deste segundo tempo Bota à frente O time do São Paulo Para o Libertadores Para o Libertadores de América Juntinhos É o Criciúma É o Criciúma se segurando Porque 2 a 0 Já não seria mais um resultado Tão bom assim E o Criciúma se segura A Dilson Gomes Vem com ela Vem Jairos Santos Daí pra Dilson Gomes Encara a marcação Vai com vontade O Criciúma luta até o final Ele toca errado Passamos de 46 O Marcílio quer jogo Lá vem São Paulo Cafu Arrisca enfiada pra área Todo mundo fecha Raí tenta o toque Bascado Preso Ela escapora E vai pras mãos Do goleiro Alexandre Ele faz sinal Ali deitado Desespera Tá comigo ali Estendeu a mão Olhou pro Marcílio Marcílio fez sinal pra ele Aí o replay Olha só Palinha passou Raí tenta o toque Ela chega pro goleirão Alexandre Bate pra frente Alexandre O Marcílio vai ficando ali Pelo meio do campo Porque é onde o juiz Gosta de acabar o jogo Passamos de 47 Passamos aí dos 47 Marcílio está no círculo central Ele teve expulsão Teve paralisação no jogo Ele já não acompanha Gira pro meio Ergue o braço esquerdo São Paulo vai de Zete Número 1 Que volta ao gol Cafu Número 2 Antônio Carlos 3 Ronaldo 4 Ivan Número 15 Adilson 13 Pintado 14 E Raí O capitão Número 10 Miller 7 18 Palinha E 23 Rinaldo O técnico é Tele Santana Você também vai ver O jogo entre Cerro Portenha Cerro Portenha E Barcelona E Guayaquil Pra conhecer o aniversário Do futebol brasileiro Autoriza o árbitro Rola a bola Em Criciúma Começa o jogo Cavalo Que é especialista No lançamento Pro especialista Que parte atrás dela Jairo Lenz Olha o cruzamento Pra Suárez Tocou Gool Do Criciúma O centroavante Suárez Escorando de cabeça Esse é o Jairo Lenz E a fera Jairo Lenz Ele parte Ele leva vantagem Ele olha pra onde tem que tocar E joga na medida Suárez Se antecipa o sete Mete a cabeça nela Deixa lá dentro E sai pro abraço Bota a frente O Criciúma 1 Para o Criciúma 0 para o São Paulo E agora tá tudo Absolutamente igual Partiu Ivan Ele bate forte E passou a direita Pileiro Nas semifinais Sai deste jogo Direto de Assunção Pra você É o M Mostrando todas as emoções Da Libertadores Saiu Alexandre E o zagueiro Se atrapalhou Bateu na trave De Jairo Santos Tem Suárez Tem Jairo Lenz Tem Vanderlei Vamos passando dos 20 Aí Vanderlei Descola o cruzamento A sobra de cavalo Ele bate bem Perna esquerda Na trave Mas que jogão Pegou pra lá Bola na trave Pra cá Bola na trave Pra lá Do outro lado Você é o futebol brasileiro É a Copa Libertadores De América É a precisão Partiu Ivan Perna esquerda Bate firme E Alexandre Bota pra fora A Miller Que continua perseguindo O centésimo gol Com a camisa do São Paulo Pra Raí Toca bem de lado Bateu Alexandre Pega no centro do gol O São Paulo Vai ligar o contra-ataque É perigoso Três do São Paulo Dois do Cristiúma Partiu Raí Botou na frente Agora é difícil Segurar Tocou a bola Olha a chance Olha o gol Ela passa Na frente do Miller O Palinha Perdeu Sem goleiro Sem ninguém Eles entram Pro segundo tempo Exatamente iguais E aí 45 minutos Pra decisão O Rinaldo O Rinaldo São jogadores São jogadores Que podem render mais O segundo tempo Promete muito mais E a bola já tá rolando E tá rolando com o gol Vamos do ano E vamos que vamos Aí está Tigre Mas quem vai é o Tricolor De São Paulo Tá aí o Cafu Capricha no cruzamento Cavalo mete a cabeça Dela a chance O Rinaldo bateu Passou um fogue Tira a frente do Alexandre Ele bate forte Perna esquerda O Alexandre Olha ela pega na rede Pelo lado de fora É Rinaldo Miller Faz ótima devolução Pro ponteiro O Vilmar Sai na marcação Ele puxa mais atrás Raí Inverte bem Pra Cafu Ajeita na boa Toca por Palinha Sarandi Sai em cima dele Daí pra Dilson Tome cruzamento Na boa Roberto Cavalo É pequeno Não acha Raí Bola na frente Olha o São Paulo Gol Do São Paulo Chega a igualdade Paria mete a perna esquerda Nela Raí Toca pro peito De perna esquerda Não deu chance Pra Alexandre De novo pra você curtir Torcedor Torcedor tricolor O Zete O Zete Tava mal posicionado O Zete O chute saiu fraco Mas ela foi passando E o Zete foi correndo atrás Olha no replay Olha lá Tava mal na parada O Zete quase O Zete que tomou um frango O Zete que tomou um frango Olha aí Ficou um passo Atrás do lance O Gelso ali tomando conta Com o Roberto Cavalo E vai E vai de Everaldo De Soares De Soares De Jairo Lenz Olha o cruzamento O Zete falhou Tá feia coisa pro Zete A segunda Em menos de 5 minutos Mas essa ele ia ficando Com as penas Do frango na mão Olha lá Se não é o Antônio Carlos O Jairo Lenz Faz o gol E quase que o Antônio Carlos Faz conta Porque também não esperava Direção de Jairo Lenz Ele consegue o toque Soares Bateu pra bater Zete Soltou mais uma Tá estranhíssimo O goleiro Zete Gomes e Soares Barreira de 4 E fica um 4 Sobrando na marcação E 4 do São Paulo Também esperando Olha como o Alexandre Demorou pra chegar na bola Também pra partir pra bola Ela passou ali Raspando a esquerda do gol Olha o replay pra você Passou no meio da barreira É fogo né O goleiro É Rinaldo na cobrança Alexandre Saiu o Socor Falhou o Gelson A bola sai muito longe Do gol do Alexandre Tudo São Paulo atrás Bate fechado de novo o Zairo Olha o toque de cabeça Zete No centro do gol O Everaldo Quando tocou Tocou errado Tocou reto no meio do gol Cavalo na cobrança Essa jogada é uma especialidade Do Criciúma Ele vai jogar Lá no todo mundo Em cima do Zete O Zete fica mandando Todo mundo sair Cavalo bateu direto Dizendo Pintou Everaldo tenta a pinta Raí tomou Botou na frente Vilmar Raí levou vantagem Olha o São Paulo A chance do segundo gol Raí faz o toque Está impedido o Miller Está impedido o Miller Está impedido Ele faz o toque Seria o centésimo Mas está impedido E toma a cartão amarelo Porque o árbitro apitou 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 E ele não viu Torcedor do São Paulo A essa altura Pode comemorar São Paulo tem a cobrança Já passamos de três De acréscimo Deve terminar na sequência Desse lance O árbitro O Criciúma vai tentar mais uma E o braço Márcio Rezende de Freitas Determina o final do jogo Um para o São Paulo Um para o Criciúma O São Paulo está classificado Para a semifinal da Libertadores Comemore você Torcedor tricolor do São Paulo E eu faço destaque para a torcida do Criciúma Inteiro o estádio Aplaudindo o time do Criciúma Aos gritos de Leolê, Leolê, Tigre, Tigre Um espetáculo bonito De reconhecimento de uma cidade Por um clube Que transformou esta cidade O seu patrocinador Eliane O seu clube Que colocou no cenário nacional Autoriza o senhor Francisco Lamolina Rola a bola e começa o jogo do Morumbi O São Paulo já toma A chance do primeiro gol O Milan no parte rebatida dele Passa na bola Briga por ela O capuz chega batendo O Cevajos cai para fazer a defesa O gol na América do Sul evoluiu muito Principalmente no Equador e na Colômbia Aí o São Paulo Chega tocando certinho Adilson a enfiada de bola A chance do gol Goool Do São Paulo Saiu o centésimo gol de Miller Finalmente Na bonita enfiada de bola Ficou na frente No que o goleirão saiu Ele deu o toque na marca Dos cinco minutos Esperto Esse é o Miller que eu conheço Esse é o artilheiro Que o torcedor do São Paulo quer ver No que o Cevajos saiu O Miller tocou legal Tirou do goleiro E imediatamente partiu Para o abraço Confira aí no replay Por trás do gol Foi esperto antes da chegada De Cevajos O toque sutil Um para o São Paulo Zero para o Barcelona De Guayaquil E uma ele não foi E a outra saiu errado Pode ser um caminho Hein, Avalone É, o goleiro está inseguro Aliás, esse gol Deixou o Barcelona Inteirinho inseguro E olha o São Paulo No contra-ataque Do jeitinho que gosta Olha o palinha Para o segundo Bateu BOOOOOOL Do São Paulo Balinha A uns 12 minutos Do 5 do primeiro tempo Ela sobrou limpinho Macedo saiu dela bonito Partiu o chute de direita Você vai ver por trás do gol Que beleza De frente para o crime Ele solta a bomba Vem no ângulo superior esquerdo Do goleiro Cevajos Na bola deixada Não deu nem para o goleirão Pensar em pegar O artilheiro da Copa Libertadores Bota o São Paulo mais à frente Balinha marca mais um Dois para o São Paulo Zero para o Barcelona Com Rinaldo bateu certinho Miller tem que partir A tabela com o Palinha É boa Palinha Conseguiu ainda a abertura Vale o lance Macedo Palinha e Miller Aguardando Mete a cabeça Palinha Duas vezes O primeiro Cevajos Fez uma grande defesa Depois de Bobeou o São Paulo Partiu o Gilson O brasileiro Bota na frente Arrisca Bate de esquerda Zé que caiu para pegar São Paulo fez dois E já teve três chances reais De chegar ao terceiro Limpo na bola Valendo Olha a tabela rápida Esperta Partiu Ali a chance Tocou para o meio Cevajos Chegamos aos 43 minutos Neste primeiro tempo 2 a 0 São Paulo A jogada em Itaiada Puxa daqui Toca dali Bonito Bota na frente Ela vai passando Entrou Gool Do São Paulo Rinaldo Número 23 O sorriso do Teleto Que a jogada Deu certinha Ele ensaiou Armou Deu tudo certo Passou pelo Cevajos O Macedo Não tocou Foi no toque de Rinaldo Mesmo ponto Esquerda Número 23 Para você curtir Por trás do gol Estou sentindo São Paulo Perto da sinal Da Libertadores de América Quarta-feira Tem mais É um jogo de volta Lá em Barcelona Rinaldo Tocque sutil Talvez muito mais Querendo cruzar Do que chutar Mas não interessa Foi lá dentro Como faz a festa E o senhor Francisco La Molina A pista Determinando O final Dos primeiros 45 minutos São Paulo Zero Para o Barcelona Liguaiaquilo Vai autorizar O senhor Francisco La Molina Mexe na bola O São Paulo Vale o esperto São Paulo De novo Cruzamento Monzão Zete Fechou o time Do Barcelona Pois com o Antônio Carlos Tirou em cima da linha Outro corte feito Está tocando errado Antônio Carlos Tem um domínio Tem pintado por ali Tem palinha Tem cafu Partindo pela direita Do lançamento Para Marcelo Olha a chance do quarto Gol Tocou em cima Do goleiro Pressão de Miller Em cima Tocou de cabeça Gilson vem lá de trás Fechou certinha Para palinha Tocou na frente A tentativa de Miller Sobra do Rinaldo Arriscou Bateu Diga Subur Ciba do gol Suelho aquecendo Atrás do banco de reservas Aí o Suelho no aquecimento Marcelo tomou Miller partiu Vai nessa Miller Vai que dá Bota na frente Aí Miller Que beleza É só pintar Bater Partiu Progresso Perdeu Na próxima quarta-feira Sidney Tocou para Suelho Capu vem chegando Passou pelo Master Tinta bonita Pé direito Tentou por cobertura Sebajos Foi lá E botou para fora E o Ávito Aponta o centro do campo É final de jogo Grande vitória Do São Paulo 3x0 É isso Aí o Barcelona Gilson Começa a crescer No jogo brasileiro Gilson Para Munhoz Olha o cruzamento Para a chance Olha o gol Gol No Barcelona Gavica número 15 Deu para sentir o gol Aos 6 minutos Do segundo tempo O cruzamento do Munhoz É de passou Capu não estava Gavica fechou pela esquerda Sem goleiro Sem ninguém Apenas tocando E partido por um abraço Faz a festa A torcida do Barcelona Hugo Passamos os 42 minutos É só um pouquinho mais Que o São Paulo Tem que segurar Mas tem que segurar Essa aí Davi Bravo Olha o cruzamento Sai que é sua A7 não para No meio do caminho Zé Não entrou não Não entrou não Ele deu Ele deu Tive a impressão Que tinha feito o sinal De que não tinha entrado Aí ele deu Zé Que que é isso O Zé Olha só Por trás do gol Primeiro ele não vai Olha só Entrou Mas Zé Ficou com as pernas Do frango na mão Restando dois minutos Para terminar o jogo O Zé Leva um frango histórico No estádio monumental De Guayaquil Dois a zero Ainda basta Para o São Paulo Mas calcule O dom e o sufoco Desses minutos Sinais Estava de graça Estava dada Era só se abaixar E fazer a defesa Deu todo o azar Do mundo O goleirão Zé E mais de minutos Tem que segurar Mais um São Paulo Para no mesmo Escavou E o braço Ernesto Felipe Aponta o centro de campo Final de jogo Em Guayaquil No Equador Que sufoco Passou o São Paulo Mexe muito Elivelto Olha só o toque Ronaldo Deu pênalti Deu pênalti No toque do Ronaldo Deu pênalti No toque do Ronaldo Quero ver direito Quero ver direito O Ronaldo vai para cima Começou tudo na falha Do Elivelto Olha aí Ele estava dentro da área Realmente Mas o braço Vai autorizar Hernan Silva Momento de expectativa 38 Partiu Beriço Perna esquerda Bateu E gol Gol Tonil Beriço Na cobrança De pênalti Aos 38 minutos Deste primeiro tempo Um pênalti Indiscutível Pela interpretação Do senhor Irmã Silva De uma bola Que bateu No braço esquerdo Do zagueiro Ronaldo Beriço Foi competente Na cobrança Zete De um lado Bola do outro Um Para o Neon O São Paulo De Tele Santana E companhia É o campeão Da Libertadores Um título inédito Comemorado Até altas horas Da madrugada As jogadas Não eram planejadas Tanto que o primeiro lance De grande perigo Aconteceu a favor Do News Old Boys O São Paulo Respondeu logo em seguida Mas Miller Perdeu um gol Incrível Aí foi a vez Do capitão Raí Complicar as coisas E finalmente O chute de Palinha Que para desespero De todos Bateu no travessão Do goleiro Estopone E no final Do primeiro tempo Gamboa O melhor jogador Do time argentino Ainda salvou Esse gol Que Miller Não soube fazer O segundo tempo Foi mais tenso Ainda O São Paulo Não conseguia Armar uma jogada Até que aos 20 minutos Teles Santana Resolveu tirar Miller Colocando Macedo Um minuto depois Macedo foi derrubado Por Gamboa Dentro da área Pênalti Raí bateu Com categoria Goleiro num canto Bola no outro Daí pra frente Os dois times Deixaram o tempo passar E esperaram A loteria dos pênaltis Merizo tocou no lado Mas a bola Bateu na trave Ronaldo quase colocou Tudo a perder Para o São Paulo Errou Mas Mendoza Recolocou as coisas No seu lugar Chutou nas nuvens Icafu Foi lá E colocou o São Paulo Em vantagem 3 a 2 O quinto e último Pênalti dos argentinos Era decisivo Se perdesse O São Paulo Era o campeão Gamboa bateu no canto E Zete Fez uma defesa Espetacular Vamos voltar Alguns segundos No tempo E reconstituir a cena Que os São Paulinos Jamais esquecerão Como um pássaro Zete abre os braços E voa para a vitória Daí pra frente O Morumbi Vira uma loucura O gramado Muda de cor Agora ele é branco Preto e vermelho Zete parece ainda Nas nuvens Demora para aterrissar É uma festa só Não tenho o que falar Quatro disputas De campeonato Três títulos Um paulista Um brasileiro E um libertador É hora de receber As medalhas De erguer o troféu Que parecia um sonho Até para os craques Do time Eu acho que eu fico Muito contente Estou muito feliz Agora espero ir para Tóquio E ser campeão do mundo A alegria dos torcedores Ganha as ruas da cidade É o São Paulo A caminho de Tóquio O tricolor Que fez das conquistas Uma rotina E que até mudou A fama de Tele Santana Eu nunca me considerei Um sem sorte Eu até digo Certas coisas Que muitas pessoas Não entendem Eu já consegui Tanta coisa Na minha vida Que tenho certeza Por melhor que eu seja Por melhores ações Que eu tenha praticado Eu não mereço Tanto que eu ganhei Tanto que eu tenho